Olha só, todas, né, ansiando por uma coisa pra si própria. Empoderamento. Empoderamento, tá aí. Acho que isso é importante. Houve toda uma mudança em termos do desejo da mulher, né? Antes, o que elas ansiavam? Elas não queriam casar, queriam ter filhos, queriam ter alguém que cuidasse dela. Botaram na cabeça que a mulher ia se sufrar, uma bobagem as mulheres até se convenceram disso. E o que elas querem? Então, elas querem ter a sua independência. E acho assim, no momento que isso chega, os estudos estão sendo feitos nesse sentido, as mulheres, o homem vai deixar de ser o tal do provedor da família, que lhe dá todo esse aparente poder, que as mulheres vão também dividindo ou assumindo essa posição de provedoras da família. E isto, a tendência é mudar. Então, as mulheres com essa independência, porque, assim, atualmente, elas estão dentro do mercado de trabalho, estão nas universidades, elas estão se qualificando muito mais, com certeza vão começar a ganhar mais, inclusive mais do que os homens, e isso vai construir uma nova sociedade familiar, sabe? As relações de poder... Até na forma de criação dos filhos, quem sabe? Com certeza. As relações de poder dentro do lar vão, sabe, achar que o homem tem o poder porque tem o poder econômico. Não, as mulheres, assumindo isso, acho que vamos reverter, sabe, esse machismo horrível e acho que os números de violência vão cair. Não tenho dúvida nenhuma com relação a isso. E quem sabe usar menos a lei Maria da Penha? Porque aí... O bom era que não precisasse existir a lei. Mas isso existe em todos os países do mundo, até nos países mais desenvolvidos, aqueles países nórdicos e tal, ainda lá existe. O que existe são estruturas muito mais atentas, porque, assim, a lei veio, ela é fantástica, ela escancarou essa realidade, mas ela traz 42 medidas que precisam ser tomadas, políticas públicas, assim, em atorar, tomadas. Mas, assim, não se vê muita vontade política com relação a isso. O nosso governo federal, ele é comprometido. É a única causa em que há verba federal auxiliando os estados e as justiças estaduais para se estruturar, para se construir esses visados especiais. Isso não existe em outro segmento de outro tipo de justiça. com essa preocupação, mas os estados têm que adotar isso. Olha, aqui no Rio Grande do Sul tem um juizado da violência doméstica. Olha, eu fui integrante do Poder Judiciário durante tanto tempo, sabe, a justiça sempre foi muito vanguardista. É possível só ter um? A última vez que eu estive lá, tinha um 20... A juíza que atende, ela tem 22 mil processos. Dá para se dar uma resposta mais efetiva? Porque, assim, a resposta tem que ser urgente. Porque, num primeiro momento, acontece. A denúncia é feita, muitas vezes, até aquela medida protetiva é colocada em prática, só que isso, a partir daí, não funciona, porque a mulher não se vê protegida. É, porque o que houve foi algo, até foi uma sugestão que eu achei muito interessante, é assim, o juiz aplica a medida protetiva e, automaticamente, isso é informado à polícia. Porque, antes, não. O juiz deferia. Quem é que sabia? O juiz sabia, a mulher sabia, andava com o papelzinho, assim, de dizer, olha, eu tenho uma medida protetiva. Não, agora a polícia, automaticamente, tem ciência. Então, qualquer coisa que acontece, alguma aproximação, sabe, onde a mulher denuncia, a polícia já está sabendo que, de fato, ele é uma agressora. E tem o botão do pânico, que eu não vejo como não adotar, né, o botão do pânico, ou seja, um mecanismo que as mulheres exportem com ela, sabe, que os agressores saibam e, se eles se aproximarem, ela aciona e aquilo grita lá na polícia. Acho que é uma forma barata, né, de se garantir isso, porque um dado, ao menos, complicado. Seria uma chamada pelo próprio, como é que funcionaria? Pelo próprio celular? Não, um botão, né, que a mulher tem, o tipo relógio, onde ela aperta, né, e aquela comunicação. E, inclusive, assim, nessas medidas protetivas, onde o agressor está impedido de se aproximar, ele também usa, ele é obrigado a usar. E, no momento que ele se aproxima, automaticamente se aciona esse mecanismo de aproximação. Então, essa é uma solução barata, né, acho que preveniria muito, porque, assim, o dado assustador é isso, 69% das mortes que acontecem de mulheres, elas já estiveram na justiça e a maioria delas já teve uma medida protetiva. Mas, claro, a polícia não pode ficar na porta da casa de todas as vítimas, sabe, tem ameaças, enfim. O que vai fazer? Não dá para aprontar um policial 24 horas lá? Então, nós temos que ter esse mecanismo, às vezes, um pouco mais de vontade política de atender a essa realidade que é assustadora, né, mas que precisa nos converter. Bom, agora é o momento da gente até vai lhe convidar. Mariana Baia, ela já está aqui, a gente mostrou a enquete, mas a Mariana hoje nos vem com um serviço, serviços aos cidadãos, Mariana. Boa noite. Boa noite, Lena. Boa noite, você de casa que está nos assistindo. Hoje, eu trago uma dica bem interessante. Você sabe o que fazer com os tubos de pasta de dente que você descarta, coloca no lixo. Esse material, ele vai para os aterros sanitários e, muitas vezes, sem nenhuma possibilidade de reuso, de ser reaproveitado depois. Um estudante do curso de Engenharia de Produção, aqui da FEVAL, em Novo Hamburgo, o Felipe dos Santos Machado, ele que está no terceiro semestre, ainda tem 19 anos, ele desenvolveu uma solução muito interessante para reaproveitar esses tubos de pasta de dente que iriam para o lixo e não teriam nenhuma possibilidade de reuso. E ele já reaproveitou mais de uma tonelada desse material. Ele, através de um projeto que ele desenvolveu na universidade, com o apoio do seu orientador também, eles desenvolveram tábuas ecologicamente sustentáveis, né? E essas tábuas, elas podem ser transformadas... De pasta de dente, é. Exatamente. A gente está mostrando ali, Mariana. Algumas imagens são tubos de pasta de dente que são produzidos com plástico e com alumínio. Eles, esses tubos, eles se transformam em paredes ou até em bancos de praças, em balanços também, em brinquedos para pracinhas. Então, algumas escolas já estão utilizando esse material em projetos pilotos, através desses tubos de pasta de dente, que as crianças mesmo, que a comunidade recolhe, eles fazem toda uma doação, uma campanha. Uma das escolas que participou em Novo Hamburgo é a creche Pica-Pau Amarelo. Essa creche fez toda a campanha com a comunidade, arrecadou esse material e o próprio Felipe, junto com a equipe dele, transformou todos esses tubos de pasta de dente em brinquedos para a pracinha da escola. Então, ele salienta a importância disso na educação dessas crianças, né? Porque as crianças participaram da campanha, recolheram o material e viram, na prática, isso ser transformado em brinquedos para elas, que depois elas iriam reaproveitar. E uma das vantagens desse material é que esses brinquedos são expostos à chuva, mas eles são feitos de plástico, né? Então, não vai ser deteriorado com a chuva, nem com cupinho, que acontece no caso dos materiais feitos em madeira, né? E que também não são ecologicamente corretos, porque tem que desmatar o meio ambiente, né? Utilizar as árvores e ali não. A gente está reaproveitando com os tubos de pasta de dente. Então, o Felipe desenvolve todo esse projeto e ele já está sendo reconhecido por isso. Inclusive, ele foi premiado no programa da Bayer, Bayer Jovens Embaixadores Ambientais. E ele foi um dos premiados em todo o Brasil. Foram mais de 100 participantes, 100 projetos. E ele está entre os 8 vencedores. Está aí já realmente de parabéns, se destacando, né? Recém no terceiro semestre do curso. Bem jovem. E já está com todo esse projeto sendo desenvolvido. Ele vai para a Alemanha? Vai para a Alemanha, agora também uma das premiações em função disso. E outras escolas da região também já estão se interessando por receber esse projeto, né? E reaproveitar tubos de pasta de dente para uma finalidade, assim, realmente para o desenvolvimento da escola. Então, Lena, quem tiver interesse tanto em conhecer o projeto do Felipe quanto outros projetos ligados ao meio ambiente, pode entrar no site www.incentivoacultura.com.br. A ciência. Isso, desculpa. Incentivoaciencia.com.br. Exato. E tem informações sobre o trabalho do Felipe, até como ele faz isso. Sobre o trabalho do Felipe e outros projetos também. Então, ali pode entrar em contato, inclusive, com ele através desse site. Olha só. Valeu, Mariana. Obrigada. Eu vou até amanhã. Amanhã tem mais. E agora a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. E agora a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. Tchau.